Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos lavar pano de prato, clarear pano de prato sem muito esforço. Vamos lavar com cife, roupa branca, pano de prato, você pode pôr cife que funciona. Eu vou mostrar como eu faço. É necessário também que você coloque sabão, sabão em pó ou sabão líquido. Eu tô usando a colher, na verdade eu não tô nem medindo. Coloca só um pouquinho de sabão em pó, é porque eu tô com uma mão só, então pegar com a colher me facilita, entende? Mas coloca um pouquinho só pra fazer um pouco de espuma. Agora eu vou pôr os panos nessa água com sabão em pó, vou pôr o cife e uma tampinha só de água sanitária, que não vai desbotar. Meus panos não desbotam, tá? Vai ficar com a mesma cor, só vai dar aquela potencializada. Pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Isso é muito importante que vocês deixem o like. Também se puderem gostarem, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas possam ver também, né, que pano de prato todo mundo tem, todo mundo usa. Como vocês puderam ver, eu coloquei um pouco de cife por cima mesmo, agora eu tô misturando e vou deixar de molho. É necessário que você deixe de molho pelo menos uma hora, né? Mas eu só vou tirar amanhã, porque já é fim de tarde, amanhã eu mexo nisso. Aí dou aquela esfregada básica, porque não existe mágica. Tem que esfregar, dar mais uma esfregação normal, sabe? Pronto, agora coloca a tampinha de água sanitária. Então, nós colocamos sabão em pó, um pouquinho de água sanitária e o cife. Deixa de molho por algumas horinhas e depois você vai ver o resultado. Dia seguinte, vamos ver se clareou e se limpou os panos. Vou dar aquela esfregada rapidinha pra poder enxaguar e vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.